Veja esse episódio emocionante de Chaves, o retorno do Sr. Madruga. Você vai ver, Nho'nho, eu vou te pegar! Papaizinho! Minha Chiquinha, minha filhinha, minha filhinha, como você está, minha filha, como está, minha filha, minha paixinha? Papaizinho lento, deixa eu ver você! Papaizinho lento! Sabe o que é, papaizinho? Eu vou aliviar a minha biscavó! Biscavó!